Por exemplo, o Black, pelo que a gente viu de enquete, a Kali disparou de ser a mais votada e talvez estava ali entre Black e Simeone. Ele voltar primeiro, a galera já acha que ele está mais garantido que ela. Qual era a visão do seu grupo lá dentro, de quem estava forte e quem estava fraco? O que vocês pensavam? Esses aqui estão bem, esses aqui não estão. Então, eram muito dispares as opiniões, né? Eram muito dispares, mas eu achava que... A gente tinha uma impressão, pelos primeiros eliminados, de que a galera aqui fora não estava gostando do jogo do grupão. São os crias, né? E, consequentemente, do jogo também das flutuantes, que é a La Máfia, com a saída da Cariúcha. Então, assim, a roça seguinte seria a confirmação, né, pra gente, né, da nossa visão, se a gente estava fazendo um jogo bacana ou não. Que seria a roça que levaria o André, a Cali, né, estava o André, a Cali e... Que foi a roça cancelada? Nádia. Cali e Nádia, né? Então, a gente achava que se a Nádia saísse, era a confirmação de que o público, sim, tinha abraçado o nosso tipo de jogo, nossa maneira de fazer jogo. Porque lá, os grupos, eles se reúnem por conveniência, né? Não existe um laço verdadeiro de amizade entre aqueles grupos, né? A La Máfia, de repente, abraçou a Lili, abraçou a Márcia Fu, logo depois de tê-la enxotado... Colocada na roça. Colocada na roça e a Márcia Fu volta, né, com a cara mais limpa do mundo, abraçando e beijando Simeone e companhia, e Jenny e companhia, aquelas que, né, que humilharam, né, e que pintaram e bordaram e disseram aquilo que brigaram com ela, brigas terríveis, e ela volta como se nada tivesse acontecido. Eu acho uma incoerência sem tamanho. Eu sei que as pessoas querem sobreviver no jogo, mas eu tenho uma coisa muito forte em mim, que jogo nenhum vai tirar, é o meu bril. Eu jamais, eu fico incomodada quando pessoas que eu sei que não gostam de mim, eu sei que jogam contra mim, e jogam de uma forma suja contra mim, porque ali todo mundo joga um contra o outro, mas tem pessoas que jogam de uma forma suja, sorrateira, e essas pessoas vêm e tentam te abraçar, sabe? Me dá um nojo. O que era mais assim pra você? Márcia Fu fazia isso, a Jenny chegou a me abraçar, de, ah, eu não queria te levar pra roça, e eu fiquei tão incomodada com aquele abraço, porque eu não sei demonstrar o que eu não sinto. Teve discurso do Yuri também, né, que falou que ia te ajudar, porque você estava com saudade da família, que você não queria estar ali. Sim, ah, tudo falso aquilo ali, e eu desmascarei, falei, tem nada disso, eu tô aqui, né, eu tava lá, eu tava na fazenda, pra vencer a fazenda, em busca do prêmio da fazenda, né, se eu quisesse estar em casa, eu tinha tocado o sino, é? É, no começo, inclusive, na primeira semana, a galera aqui ficou com muito medo, a gente até falou aqui no Self Service, porque você chorou ali, e aí você deu uma flertada com o sino, eu falei, ih, rapaz, ela vai desistir. Passou pela sua cabeça a desistir da fazenda? Passou, Lucas, passou. No segundo dia, eu tive uma depressão muito grande, uma saudade muito grande dos meus filhos, nós somos muito colados uns com os outros, nós somos, eu, a Clara e o Gabriel, nós três, sozinhos aqui em São Paulo, um por todos, todos por um, e não desgrudamos uns dos outros. E era a primeira vez que eu tava, assim, com os meus filhos, e aquilo tava doendo muito em mim, num ambiente, assim, totalmente novo, e aí eu falei, assim, o que é que eu tô fazendo aqui, onde é que estão meus filhos, eu preciso do abraço deles, eu sou uma pessoa muito tátil, eu sou muito pegajosa, e eles também, a gente vive de abraço, de beijo o tempo todo, a gente tá o tempo todo se beijando, se abraçando, sabe, agarrado no outro, sabe, a gente é assim, e eu não tinha mais aquilo, né, quem abraçar, quem cheirar, eu sentia falta do cheiro deles. Você falou, tu dormindo com a cariúcha, você queria meus filhos. Imagina, eu dormindo com a cariúcha, gente, dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. E aí, assim, eu passei um dia inteiro, Lucas, assim, muito deprimida, eu chorava embaixo do edredom o tempo todo, e aí acabava adormecendo depois de chorar muito. E quando eu acordava, depois de chorar muito, eu queria dormir de novo, e eu não tava me alimentando, eu me alimento muito pouco, como fruta, cereal, leite, é só o que eu como, então isso não dá uma sustância, né? Então eu tava muito fraca, não queria comer, só dormia, acordava, chorava, dormia de novo. Então eu pensei muito em tocar o sino. Quem segurou minha mão pra eu não tocar o sino, uma das pessoas que mais segurou minha mão pra eu não tocar o sino foi a Kali. A Kali foi, assim, essencial nesse momento. A Kali e o André, eles me abraçaram ali, e a Kali, sabe, quando ela começa a falar, não para, né? Amiga, você tem que ficar, amiga, a gente é nordestina, mulher, a gente tem que ficar, mulher, você tá aqui pelos seus filhos, mulher. E aquela arregalava, aquele olhão verde pra mim assim. Você fica com medo, tá bom, vou ficar, não quero, agora não. Tá, Kali, tá. E assim, foi um chacoalhão que a Kali me deu, e o André também, com aquele jeito carinhoso dele, né, receptivo dele, sempre muito equilibrado, e eles me trouxeram de volta, eles me abraçaram naquele momento, e me trouxeram de volta pra fazenda, e daquele momento em diante, e disse, eu só saio daqui na final. E aí